Fala aí pessoal, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como é que faz pra chegar na Capela Senhor da Pedra que fica numa praia aqui em Gaia. Eu acabei de descer aqui do metro na extensão General Torres eu estava lá na Avenida dos Aliados e agora a gente vai caminhar pra aqui que é pra pegar o comboio em sentido Aveiro. Vocês podem ver que no porto é tudo pequeno e ali a estação do metro atravessou a rua e já está aqui na estação de comboio e vamos lá que eu não vou comprar o ticket, não sei nem os horários do trem ainda. Estação bonita, tudo a trabalhar em azulejo. Estou conhecendo aqui junto com vocês, vamos lá. Hoje é domingo, está meio deserto aqui. Vamos ver onde é que faz pra comprar esse ticket. Os guichês estavam fechados, eu consegui encontrar aqui uma máquina que vende o ticket. Eu vou fazer a compra aqui. Vou ter que guardar o celular porque está muito claro, eu não estou conseguindo enxergar. Eu vou comprar e vou lá pro cais. Fiz a compra do ticket aqui e de volta na linha de Aveiro saiu por R$ 7,60. Agora eu vou procurar qual é a estação, qual é o cais que eu tenho que ficar e aguardar esse comboio. Tive que voltar aqui pra dentro da estação. A Elie está mostrando Aveiro, R$ 2,20, linha 1. E vou voltar correndo pra lá. Acho que é aqui, subindo essas escadas está aqui, linha 1. Então, vamos aguardar. Ah, eu estava do lado errado mesmo. Eu estava do outro lado. É do lado de cá. Uma coisa interessante aqui no porto é que não tem catraca, né? Não tem aquelas roletas pra você passar. Você tem que vir aqui nessas maquininhas espontaneamente e validar o seu cartão. É isso, agora é esperar o comboio aqui. Acho que está chegando ele lá, não sei. Não, esse é São Bento. Esse não é Aveiro. Vou aguardar o pronto. Não é esse. Gente, eu estava do lado errado da linha. Na verdade, é a linha 2. Sorte que um senhor dentro do trem me informou que eu tinha que atravessar e vir pro outro lado. Agora eu estou do lado certo. Tenho que esperar o próximo trem às 14h49. Sentido Aveiro. Agora vai. Vou tentar filmar aqui pra vocês, mas eu acho que fica ruim. Fica cortado. Mas esse aqui é o sentido Aveiro com a paragem em Miramar. Estava com um pouco de atraso o trem. Um atraso de 7 minutos. Fiquei aqui nessa estação mais ou menos uns 20 minutos. Mas agora vem o comboio sentido VAR. E eu vou descer na estação de Miramar. Vamos lá. Cheguei aqui na estação de Miramar. Está tudo em obra aqui. Não tem uma plaquinha, mas o trem, o comboio, né? Ele é bem sinalizado. Agora é uma caminhada de um quilômetro mais ou menos. Estou usando aquele aplicativo MoveKit. Que eu achei bem interessante, bem explicado. Fala até das paradas. Dá pra você ir acompanhando as estações. É bem legal. Agora vamos lá. Vamos caminhar. Vamos procurar essa praia. Vamos procurar essa praia. Vamos procurar essa praia. E chegamos aqui na Praia de Miramar A gente veio pela Avenida Vasco da Gama Tem um calçadão aqui, uma praia bem bonita Bem bonita mesmo Não devia ter ido de casaco Achei que fosse estar frio, mas não está E ali está a Capela do Senhor da Pedra Pequenininha e lindíssima Com esse marzão ao fundo Tem um suporte na praia Tem alguns restaurantes Está calor aqui Hoje dá para pegar um sol Vim de biquíni Quem disse que as praias do norte Não tem praia bonita, não tem sol Tem sim, gente Essa praia aqui de Miramar é lindíssima Tem umas placas aqui espalhadas pela praia Informando a restauração das dunas Vou filmar aqui pra vocês Aqui a placa mostrando a recuperação das dunas A instalação desses passadiços de madeira A igreja ali, Senhor da Pedra ao fundo Vocês podem ver que tem algumas pessoas ali Tem uma certa fila Vamos lá Eles fizeram aqui um passadiço de madeira Pra conseguir chegar na igreja sem sujar o tênis Bem legal Uma praia mesmo muito, muito bonita As dunas Vamos lá Vamos caminhar pra igreja É, tem uma parte ali que não tem jeito Vai ter que pisar na areia mesmo Parece ser um lugar muito agradável de ficar Bem bonito Ah, tem uma parte aqui que é areia Mas depois vira pedra Acho que é por isso que é capela em cima da pedra Porque tem bastante pedrinha aqui Nem vai dar pra sujar muito o tênis Olha que linda, gente Tô toda pra conhecer essa capela Desde que eu tava aí no Brasil Que eu vi as fotos tão bonitas Com essa vista ao mar Vamos lá em cima pra ver essa vista Vem comigo Olha essa água de um azul profundo E um verde profundo em algumas partes É bem bonito mesmo E aqui é a capela Ela é bem pequenina Tem algumas pessoas ali dentro acendendo velas Vamos ver a vista daqui de cima Praia Vamos subir mais um pouco Olha que visual incrível Relaxante, né? Olha que lindo O estado de conservação da capela Também tá incrível Bem-vindo a Gaia Essa aqui é a Orla de Gaia Vai até Matosinhos Um pouquinho das praias do norte Pra vocês Tem alguns dizeres aqui na entrada da capela Bonito, né? E é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Dessa pequena aventura comigo Enquanto eu tava lá na estação de comboio Passaram duas vezes Dois comboios em alta velocidade Assim, sem parar De quase que eu voei junto com o comboio E é isso Fica aí com essa bela paisagem Não esqueça de curtir Se inscrever no nosso canal Que eu vou trazer mais vídeos pra vocês aqui Tchau Fui lá na água Senti um pouco a temperatura Molei a mão Peguei essas duas pedrinhas aqui Bonitinhas E pra quem quer saber a temperatura da água O que eu posso dizer pra vocês É que a temperatura é muito boa Eu sou do Rio de Janeiro E a praia da Barra Barra da Tijuca Tá muito mais gelada do que aqui Então pode vir pra Miramar Porque aqui é bom E aí E aí E aí E aí E aí